Bebizinha, a Melissa, olha só que coisa linda, olha, primeiro vídeozinho da nossa Melissa, coisa linda, até mais. Todo cuidado, que o papai tem que fazer isso, olha, cortando a unha, com muito cuidado aí, a menina já chega com a unhazinha grande, é isso aí, papai de primeiro viagem. Ei, neném, só quer dormir, neném, isso mesmo, Melissa, só quer dormir, só quer dormir, acorda, Melissa, Melissa, o pessoal quer ver esse olhinho, Melissa, ou Melissa, deixa eu cortar a unha da outra mão, Melissa.